O afogamento foi na piscina de uma casa no setor tropical, aqui em Anápolis. Os pais deram falta da criança e estranharam o sumiço. Começaram a procurar por toda a casa e a encontraram na piscina. A bebê foi resgatada e levada para uma base do SAMU, em seguida transferida para a UPA pediátrica, onde foi constatado o óbito. Uma testemunha que estava no local disse que a piscina estava coberta por uma manta térmica e que, por um descuido, a criança caiu na piscina e se afogou. Todas essas piscinas que são de uso privado, de uso privativo em residências, por exemplo, o que a gente recomenda é que essas pessoas tenham, por iniciativa própria, gestões para a segurança dessa piscina, cercando, impedindo o livre acesso a essas piscinas, principalmente em horários onde não tem adultos presentes, não deixar esse livre acesso, para que crianças façam esse acesso. É uma disciplina consciente que a gente costuma usar esse termo, que é a pessoa por si só tomar as providências, que pode evitar a morte de um parente. A gente tem visto, não são poucos os casos, onde crianças muito novas estão perdendo a vida por conta desse acesso, sem a devida fiscalização de pais ou responsáveis. Obrigado. 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 Obrigado.